Rejuvenescimento Energético O novo livro de Mabel Moraes Este livro explica como o aspecto psicológico e energético da mente, das emoções e do corpo são essenciais na manutenção da jovialidade e na criação de uma vida mais saudável e plena. Através da reprogramação da sua mente, você harmoniza o seu coração e expande a energia de seu ser, iluminando a sua aura. Com este CD, você aprenderá a reprogramar a sua mente para criar padrões de jovialidade e beleza, substituindo o sistema de crenças arcaico que acredita em desgaste e velhice, trazendo a você um bem-estar profundo. Obrigado. 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 Obrigado.